Nunca mais você erra num negócio desse. Aí voltando ao santo do pandão aqui, que ele falou, a gente voltando de Londrina, beleza, mano. Rapidinho, antes de você contar de voltar de Londrina, queria agradecer a Zig, mano, que tá com nós aí fechada. Empresa boa, hein, mano? A Zig, a Axis. A Zig, rapaziada, empresa de Arguile, na Arguile, né, de essência. Hoje, inclusive, os caras mandou um presentão aqui, deixa eu abrir, né, porque senão daqui a pouco eu esqueço também, de novo. Os caras mandou semana passada isso aqui, ó. Pô, ganhou um presente de aniversário, mano, do parceiro da loja lá. Aí sim. Da The Store Surf Grif, mano. Pessoal lá da Cidade Tiradentes, obrigado, hein, mano. Me mandaram um bonezão, ó lá, ó. Ô, louco, mano. Tá, olha. Ah, não quero esse, ó. Dá um close aqui, ó. Ó, não quero esse, ó. Toma esse aqui, ó. Você pode escolher dois símbolos, cara. Eixi, cadê o meu? Malado, hein. Ô, filho de Deus, você fez aniversário ontem? É só pra quem fez aniversário, meu filho. Não, mas o Natal tá aí, né, hein? É, então, aí, rapaziada da Zig, só dá um salve aí no Kaique lá no Instagram, lá. Mano, obrigado, hein, velho. É, porra, vou finalizar o programa usando um bonezinho aqui agora pra... Aí sim. É isso, pra vocês verem aí que eu curti a parada, entendeu? Agora eu vou ficar a liderança. Cadê? Cadê o Gui com o Gui? Ô, Gui! O Gui tá lá fora? Daqui a pouco eu vou ver se ele tá achando que eu tô liderança aqui com a Lupinha. Aí sim. Tô liderança, pai? Liderança? Chique, hein? É? Então é isso aí. Dá hora mesmo. Ó o presente que eu ganhei aqui da Zig também, ó. A Zig mandou, mano, uma caixa de essência aqui pra nós, ó. Mano, uma caixa. Não mandou pouco, não. Tá frio. Já tinha uma caixa aqui. Aí, pandão. Aí o pandão até botou a mão no peito. Mandou uma caixa, mandou o copinho da Zig aí pra nós. Olha que bagulho legal, mano. Isso é louco. Aí, pandão, quer uma coca aí? Que bom, hein, Zig? Ó. Pode servir aqui, coelho. Vem aqui, chega aqui e serve aqui, né? Que boa a garrafa. Ó. Deixa eu ver o que mais que a Zig mandou. Mandou roupa. É nada. Ó, e a Zig Store. Pra quem não tá ligado, rapaziada, a Zig, eles têm uma linha de roupa lá também, que é a Zig Store. Dá uma atençãozinha. Nossa, mano. Se for G8. Não, isso aqui é pra mim, esquece. A rosinha, do jeito que eu gosto. Eu gosto de rosa, hein? Esquece. Alô, Zig. Obrigado, mano. Vamos vocês. Que empresa sensacional, mano. Os caras... Obrigado, rapaziada do Marques. Deu atenção, mano. Pô, obrigado mesmo. Que legal, velho. Ó, vamos ver se eu tô bom de dobrar roupa, hein? Será que eu tô bom? Será que vai? Vixe, não, hein, não. Será que é uma patinha, hein, rapaziada? É nada, não. É a Zig, eu já fui lojista. Essa aqui é a minha? Esquece, ó. Aí, ó. Toma, ó. Pá, filho. Eu dei o beijo, tá? Eu dei o beijo, só o saquinho. Deixa eu ver o que mais que veio aqui de presente. Mano, veio coisa aqui, ó. Vem o caminhozinho, manda... Veio uma agenda pra anotar as ideias. Ó, que legal. Deixa eu ver o que mais que veio aqui. Nossa, mano, a Zig mandou presente, hein? Tô satisfeito. Representou. Representou, literalmente. Pô, não é a Zig, mas eu só fumo isso, né? Só fumo a Zig? Pai, a Zig é a melhor essência. É a melhor. É a melhor que tem no mercado. E a Yellow Star Ghost, mano. Nossa, maracujá, banana, a de melancia, a do Gabriel Sakamoto. Mano, todas as essências da Zig é top. Chega aqui, fala aqui no microfone aqui. Já vamos fazer... Faz aí o merchan agora você aí pra mim aí, ó. Mano, eu fumo na Arguile, velho. Calma aí, tio. Pode falar aqui? Isso. Fala aqui, ó. Mano, eu fumo na Arguile, velho. Mano, em Londrina era lá todo dia fumar, né, pai? Todo dia. Todo dia, mano. Mano, só Zig, pai. Mano, muito bom. Toma, vai com uma repiveria pra você de presente. Aí sim, hein? E uma dessa aí de presente. Eita, porra! Mano, não querendo par. É que eu sou meio folgado, tá ligado? E um ó, e um álcool em gel da Zig aí de presente pra você também, ó. Você se higienizar e a pandemia passou, mas não pode deixar de se cuidar, não. É isso aí. Mano, Zig é... Você é louco, velho. Ô, e sabe o que eu acho da hora, velho? Pode falar, fala a gente aqui no Mike. O que eu acho da hora, mano, é que tipo assim, todas as essências que eles lançam, velho. Raipa, mano. Mano, Happy Fruit. Nossa! A do Saka, mano. Todo raipa, velho. Banana. Mano, o bagulho, tipo... Na onde a gente mora, pelo menos, velho. Raipa muito, velho. Todas, mano. De verdade, velho. Olha aí, ó. Olha que louco de churrasco, mano. Caramba, moral, hein? Moral mesmo, velho. Ó, churrasco da Zig agora, hein? Chique. Ô, louco, mano. Da hora, velho. Você é louco, mano. Olha aí, pode ver. Personalizado da Zig. Caraca, mano. Louco, né, meu? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem outra camiseta aqui também, ó. Tem uma brancona aqui, louca também. Nossa, que da hora. Linda. Essa é P. Olha lá. Lindo, hein, mano? Eu acho que... Chique, hein, velho. Chique, né, camiseta? Eu acho que se eu fazer um projetinho... Tá, pô, os caras mandou coisa aí, velho. Mandou, velho. Pai, e essa vez ainda não mandou. Foi a vez que mais ou menos mandou. E foi coisa, hein? Toda vez que os caras mandam coisa. A gente tá mandando de 15 em 15 agora. Caraca, mano. Que da hora, velho. Da hora, meu irmão. Tá mandando de 15 em 15 dias. Da hora, né, P. Que satisfação, né, mano? Da hora mesmo. Topo. Mano, eu fico feliz demais de ter uma empresa tão boa que a gente pode representar com tanto orgulho, tá ligado? Sim. Eu mesmo, eu falo da Zig com orgulho porque eu também só fumo Zig, tá ligado? Onde eu vou. Fio, tamo junto, Fio. É nóis, hein? É nóis, hein? Valeu. Falou, pandão. Chegou a essência. Chegou tudo aí da Zig. Mano, Zig. Mano, top. Ó, pandão estourou, hein? Estouou aí, Fio. Deixa eu tirar essa aqui. Aí, pronto, melhorou. Cadê? Pronto. E aí, Fio, termina essa história aí agora que vocês passaram frio. Aí você já resolveu mandar a marcha, vendeu os bagulho. Aí vem embora, vendemos tudo. Vendemos mesa de sinuca, vendeu tudo. O que que nós ficou? Nada. Nada. Não tinha como fazer. Nós jogamos as cadeiras no mato. E não deu tempo. Nossa, mano, nós não tinha cadeira em casa. Aí a gente conseguiu arrumar as cadeiras. E no final das contas, nós jogamos no mato. Jogou as cadeiras no mato. Não, nós deixou ali escondidinho. Nós tínhamos falado com o parceiro nosso. Falei, mano, esquece as cadeiras. Você quer? Então vem buscar, que nós tá indo embora. Ah, beleza, deixa aí. Não veio. Falei, mano, deixamos atrás de uma árvore ali. Não sei se catou. Será que ele catou? Deve ter pegado. Se ele não pegou, outra pessoa pegou. É, alguém sorriu e alguém chorou. Né? É isso. Aí, beleza. Saímos de Londrina de moto. Saiu aqui, 4 horas da tarde pra entregar a chave na imobiliária. Mano, coberta, travesseiro, bolsa, tudo. E eu tava com a CBR ainda. Amarrado tudo na carnagem, mano. Na carnagem não, no banco de trás. E vindo, o panão tava com a ninjoca amarrado também. Era aquela CBR com detalhe rosa? A branca e rosa. Nossa, eu apaixonado naquela moto. Linda, 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 linda. Já falei, se eu tivesse outra, eu vou deixar igualzinha. Igualzinha, pode fazer. Linda demais. Olha aqui a capa do meu celular até hoje. Nossa, linda. Essa foto aqui é lá de Londrina. Corta aqui na tela aí, corta pra ele. Aí, ó. Tá acesa aí ainda? Não, aperta de novo, aperta de novo. Tá bom. Nossa, mano. É que o meu sonho desde pequenininho é... É que alguém toque um iPhone 8 pelo 13. Tá ligado? Se alguém me dar o 13 e levar o 8, tá ligado? É o seu sonho, filho. Tá com o iPhone 8 aí? É desde esse tamanzinho. Vai que aparece alguém com o iPhone 13 e fala, meu... Qual é o seu sobre curiosidade? O meu é o 13. Pô, olha, meu sonho desde pequeno. Mas é uma coincidência. Eu acho que essa aí vai... Vai passar. Eu acho que vai, filho. Vai passar. Deixa eu botar assim, né? Acho que é melhor... Acho que é mais fácil eu te dar uma 160 e você me dar esse iPhone aí do que... Pode ser! Então... Aí, beleza. Saímos de Londrina. Inverno. Mano, é perto do Sul a parada. Só que nessa eu tava de dia. Rasgou tudo, filho, mas sobe. Aí, beleza. Mano, na hora que escureceu, você na estrada, no inverno, naquela porra, naquela cidade. No sentido bom. Mano, eu falei, vou morrer congelado. Certeza. Pô, teve uma hora que eu pari, não foi pra não. Sem zoeira nenhum. Eu tava com umas três blusas de fio. Sabe aquela descoberta? Mais fina. Gostosinha pra aquela fofinha, uma descobertinha mais fina. Eu tirei minha blusa de fio, enrolei em mim, assim, ó. Enrolei no corpo e coloquei a blusa de fio. Não resolvia, pá. Eu colocava a mão no escapamento da CBR, assim, ó. Não encostava. Pra esquentar. Pra esquentar não dava. Mano, quando a gente chegou mais ou menos em... Mano, eu falei, véi, minha mão... A mão não fica dura. É. Eu nunca tinha passado no fio daqui. Dói, 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 muito. Quando chega em casa, você não sai mexer, você fala, mano, zoei a mão. Claro, zoei a mão. Aí, quando bateu uns 200 km, né? Tava lá em Solocaba, né? Faltando uns 200 km pra chegar aqui. Mano, eu parou no posto, eu falei, velho, cara, o que você ficou no mundo? Parei, mano, deitei no chão do posto. Do jeito que a gente tava ali o pandão, mano, vamos esperar só um pouco. Oxê, eu e o Nicolas. O Victor no meio, né, deitou, mano, na calçada do posto. Tipo, não dá conveniência, deitou no chão. Não, não conheci ela ainda, nessa cota. Deitei, mano, tinha o maior cochilão, não foi? Dormimos no chão, no chão. Mesma fita, eu e o Diogo também, quando a gente foi pro Mato Grosso do Sul entregar o rente dele, da rifa. 1.100 km, mano, tá, foi doideira. E nós tinha acabado de começar a rifa e nós prometeu, né, mano? Vamos entregar em qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar. Saiu do Mato Grosso do Sul, mas falou, quero a moto. Falei, beleza, quero a moto, vamos entregar. Mas tava o Carrefour 800 já nessa época, aí foi suave. E era de vento ainda, tá ali, o bagulho era com a mãozinha aquecida e tal.